Eu gostei muito do curso por esse pouco tempo que a gente passou aqui, eu achei bastante que a gente evoluiu e foi uma coisa muito boa, foi uma coisa gostosa de se fazer, eu gostei de todo mundo. Espero que venha mais oportunidades como essa, gostei muito do professor Sandoz, do senhor Nicolau, de todo mundo que eu conheci aqui, as amizades que eu fiz aqui, e foi uma coisa muito boa e espero que venha mais oportunidades como essa.